muito grande, não é? Ah, Davi, eu nunca quis sair do Rio. Eu nunca quis sair do Rio. Minha mulher sempre quis sair do Rio. Minha esposa, Rico, porra, você é maluco, cara, o que você quer fazer aqui? A minha vida era no Rio de Janeiro. Eu sempre gostei de andar sem mesa, sempre gostei de andar de chinelo, sempre gostei de andar em morro, sempre gostei de andar no lado. Só que esse problema que eu tive com a comunidade, por ter envolvido as redes sociais, eu comecei a ser ameaçado pelo Facebook, pelo Instagram, eu comecei a ser ameaçado por adolescentes, crianças da comunidade que, cara, ouviam aquilo ali, interpretavam do jeito deles e, cara, ia no meu Facebook, ah, meu irmão, porra, como é que tu faz isso? Né? Porra, usa, usa e abusa do morro e agora, porra, faz isso com a gente, cuidado, hein? Aí, porra, imagina, eu moro no pé do morro, minha academia no pé do morro, porra, aí eu fiquei na paranoia, né? Minha mulher, para levar meus filhos no colégio, tinha que passar pela frente do morro, então, por mais que os caras mais velhos falavam, o Rico, não se preocupa, porque, pô, eu ainda tinha amizades, entendeu? Dentro da comunidade, entendeu? O Levinho, meu aluno, né? O Gil, o pai do, 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 do Nenego, do, do, do B. Ó, Rico, tem nada a ver, esquece isso, mas, cara, quem é capaz de fazer uma besteira são as crianças, não são os adultos, entendeu? Então, cara, eu fiquei, eu entrei meio na paranoia, sacou? E aí, meu irmão, dei meu jeito também de, de me defender, sacou? Fiquei dois meses andando com medo, entendeu? Mandando minha mulher e meus filhos irem para o colégio, voltar do colégio de táxi, ou, ou, dando a volta pela beira da praia, para não ter que passar pela frente do morro. Então, eu acredito, que pode ter sido muita paranoia minha, mas, com dois meses daquela loucura que eu estava vivendo, eu falei, meu amor, vamos embora. Por quê? Nesse mesmo época, Pareto, né, eu comecei a, a, a pensar, porque nessa mesma época, a minha esposa, ela, ela, ela descobriu que poderia tirar a cidadania portuguesa. Então, ela tem entrada na documentação, com meus filhos, entendeu? E aí, cara, no meio dessa loucura, me chegam as documentações deles. E aí, a Ana fala, aí, cara, aí eu começo a pensar, eu falo, cara, será que isso é Deus, né? Falando para eu sair dessa porra? Porque eu já estava, eu estava tão, estava, estava louco, estava andando armado, entendeu? Sem porte de arma, entendeu? Teve uma vez que eu cheguei, eu chegando da minha casa, tinha um grupinho de gente, na porta do meu prédio, eu falei, o que é isso aí? Pá, aí os moleques já começaram a correr, enfim, então, brother, eu estava assustado do clima. E aí, Palito, eu, meu irmão, eu, em uma semana, brother, eu larguei tudo e vim para a Europa, entendeu? Eu lembro, foi mó doideira, porque eu não sabia, a hora que eu via, eu falei, caralho, todo rico foi parar lá. Entendeu? E aí, você vai falar para mim que eu queria? Não queria, cara, mas eu fui forçado, eu estava vivendo uma vida infeliz ali dentro, entendeu? Por quê? Eu tinha sido ameaçado, não pelos meus alunos, foi por terceiros que acompanhavam os comentários em redes sociais, Facebook e tal, que eu começava a postar merda e tal, e aí, deu no que deu. E outra coisa também, nessa mesma época que eu estava vivendo esse pesadelo, eu fui processado por um filho, entre aspas, criado por mim dentro da minha academia, um garoto que veio de Manaus sem nada, eu dei tudo na vida dele, e aí, depois de, sei lá, 15 anos, o cara me bota na justiça trabalhista, na mesma época, sacou? Foi tipo, eu falei, ah, meu irmão, não é para mim mais isso aqui não, sacou? E aí, pum, fui embora, entendeu? Me mandei para a Europa, agora, sem planos nenhum, sem planos nenhum, eu vivi um pesadelo aqui no primeiro ano na Europa, sacou? Imagino, saí do nada, foi. Mas, enfim.